Vocês vão assistir agora um vídeo de um dos piores sindicalistas do Brasil. Ouçam o que esse homem tem a dizer. No dia 3 de maio, o Lula vai depor em Curitiba. O Sérgio Moro chamou o Lula para Curitiba, mais ou menos com a seguinte intenção. Se der, eu prendo. Isso daí não pode ser permitido pelo movimento operário, sindical, popular e tudo mais. A prisão do Lula vai ser o sinal de largada para um ataque generalizado a todas as direções do movimento operário, popular e da esquerda. Isso não pode ser permitido de jeito nenhum. É isso aí, né? A diferença entre a direita e a esquerda é que a esquerda defende bandidos. E a direita defende princípios. A nossa palavra de ordem, o que é? É organizar caravanas de todo o país, organizar um ato monstro em Curitiba e as pessoas não devem cercar o Lula. Ele precisa ter 50, 60, 100 mil guarda-costas e ninguém pode chegar nem perto dele. A palavra de ordem tem que ser, não vai prender. Essa foi engraçada, né? Não vão deixar prender. Vai ter mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil seguranças. Essa eu quero ver, hein? Primeiro de maio em Curitiba, faz-se um gigantesco acampamento. E ali, perto do prédio da Justiça do Sérgio Moro, não podemos abaixar a cabeça diante de um vigarista aí. 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 Que visivelmente trabalha para potências estrangeiras. Isso sem falar que Delubio, Zé Dirceu, Vacari e tal, tem que se exigir a libertação dessa gente. Vocês ouviram bem como eles falam do Moro? Vocês entenderam agora que tipo de gente a gente está lidando? São bandidos que se defendem. E vão usar o dinheiro dos sindicatos, da CUT, de cada trabalhador brasileiro que é obrigado a pagar imposto sindical para fazer esse tipo de festa. Uma festa do trabalhador para defender bandido. Nós não podemos deixar isso acontecer. A Lava Jato corre risco. E ela precisa de você. Do seu apoio para sobreviver. Curta facebook.com.br nas ruas e acompanhe. Essa novela vai ser longa. A Lava Jato.